Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Tudo certinho por aí? Eu espero que sim. O vídeo de hoje é o vídeo de leituras do mês de março. Vou contar pra vocês, acho que li 16, 17 livros desse mês, que foi assim, ó, muito bom. Acho que foi um dos recordes de leituras. Consegui ler muita coisa. Vou contar tudo pra vocês, as notas, teve favorito, teve decepção, enfim, tem muita coisa. Mas antes, eu vou pedir pra você se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Deixar o like no vídeo, ativar as notificações e comprar com o meu link da Amazon, que me ajuda muito, vai estar aqui embaixo, tá bom? As redes sociais todas vão estar aqui. Eu vou fazer diferente nesse vídeo. Eu costumo mostrar por ordem de leitura, né? Os vídeos que eu faço de leituras do mês. Mas dessa vez, eu resolvi mostrar por ordem de menos gostei pra mais gostei. Entenderam? Então, os piores livros primeiro, até que vai subindo de nota. Então, eu vou mostrar pra vocês os livros que eu dei. A nota 2,5 foram apenas dois, tá? Foram decepções, né? De certa forma. O primeiro foi o Alta Tensão, do Harlan Coben. Eu vou confessar pra vocês que eu nem lembro direito dessa história, de tanto que ela foi indiferente pra mim. Não foi um dos livros do Harlan que eu gosto. Geralmente, eles são super fluídos. Mas dessa vez, não foi, tá? Não curti muito. Achei bem qualquer coisa esse livro. Me decepcionou um pouco. E se vocês quiserem saber mais de cada história, eu não vou falar muita coisa, né? Porque senão se torna mini resenhas, né? Mas, toda segunda-feira, vocês sabem que tem o vlog de leituras da semana. Então, todos os livros que estão aqui, eu comentei melhor sobre a história no vlog, tá? Então, vocês vão lá, porque senão são 17 livros, né, gente? Eu não posso ficar falando muito de cada um. Senão, né? Esse vídeo vai durar uma hora, mais ou menos. Mas, então, esse daqui eu não gostei. Eu realmente não lembro direito. É do Mirambolitar. É uma história do Mirambolitar. É de uma amiga dele que estava grávida. Alguém deixou no Facebook dela um recado falando que o marido não era o pai. Uma coisa assim. E aí, eles começaram a investigar. E aí, aconteceu várias coisas, tá? Mas não é um livro que eu curti, não. Então, não recomendo esse daqui do Harlan pra vocês. Aí, o outro que eu dei duas e meia foi o livro de Márcio, da Tag Inéditos, O Livro dos Anseios. Gente, esse livro vai falar a história de uma mulher que é a Ana e ela foi esposa de Jesus, tá? Jesus, o nosso Jesus, que a gente conhece, Jesus Cristo. A autora fez um reconto ali dessa história naquela época, na Galiléia, enfim. E, assim, tem tudo. Tudo pra ser uma história muito legal. Só que, pra mim, não funcionou. Eu vi várias pessoas gostando dessa história, mas pra mim não funcionou. Tá inserido Jesus, e daí temos Judas, e temos outros personagens, e eu fiquei um pouco confusa. Porque eu não tenho um background de histórias bíblicas, né? Religiosas e tal. Eu não conheço muito bem, apesar de ser católica. Mas aí eu fiquei um pouco confusa o que era a realidade, o que não era, muito lento, não me prendeu. E eu acho que, talvez, se essa história fosse um pouco diferente, fossem os mesmos personagens, mas não com personagens que a gente já viu na nossa história, digamos assim, sabe? Personagens aleatórios, talvez tivesse funcionado melhor. Porque aqui ela mostra o papel da mulher naquela sociedade daquela época, como era triste, como não era vista, né? E aí a Ana começa a escrever sobre essas mulheres que sofreram muito e tal. É uma história que tem tudo pra ser legal, mas não foi pra mim, não funcionou pra mim, tá? Então, foi aí uma certa decepção, tá? Agora, vou falar pra vocês os livros que eu dei três estrelas, que tem bastante coisa aqui, tá? O primeiro dele é As Alegrias da Maternidade, da Buxia Mecheta. É um livro super famoso, né? Todo mundo comenta sobre esse livro. Essa minha edição, eu até achava que era da TAG, mas na verdade era da Dublinense. Mas tem uma da TAG, eu acho, também, mas a capa não é bonita, assim. Essa aqui é muito bonita. E aqui vai contar a história de uma mulher que queria muito ter filhos. Ela é filha de um... de um chefe ali da comunidade deles e tal. E ela acaba se casando, mas não consegue dar filhos pro marido. E aí ele bate nela e tal, ela tem que voltar pra casa. E quando a mulher não consegue dar filhos pro marido, naquela época e naquela cultura deles, da Nigéria, enfim... Acho que é a Nigéria, né? É. É Lagos, que é a capital da Nigéria. Eu acho que é Lagos, não tenho certeza. É uma coisa muito... humilhante, né? E ela se sente muito humilhada. A gente vê aqui também um pouquinho da história da mãe dela, como que conheceu o pai dela, enfim, eles nunca foram casados. E o pai dela é muito apegado a ela. Enfim, ele recebe ela de volta. E o que acontece é que eles têm... É tipo... Ai, como que chama? Chai? Chai? Eu acho que era Chai que chamava. É uma pessoa... Tipo um espírito, assim, que cada um tem. E o dela é uma antiga ama. Acho que é ama ou escrava deles, não sei ao certo. Eu li bem no começo do mês, então já estou confusa. Que gera energias, tanto positivas quanto negativas. E esse espírito ali não queria que ela tivesse filhos. Meio que isso. Ou não. Pelo menos com aquele homem. Enfim, daí ela é mandada para a capital. Arranja um outro casamento. E ela chega lá. O marido não é nada do que ela esperava. Ela fica bem decepcionada. E nunca tinha visto. E aí ela é obrigada a conviver com ele. E aí ela começa a ter filhos, né? Aí as coisas mudam, mas não é muito fácil, né? As alegrias da maternidade não são sempre alegrias, né? Eu que o diga, né? Já que sou mãe. Mas nem tudo é um mar de rosas. A gente não pode romantizar a maternidade porque realmente não é tudo aquilo que as pessoas imaginam. É bem sofrido mesmo. E aqui a gente vai vendo ela tentando criar os filhos, passando necessidades, sofrendo bastante. E é basicamente isso o livro. É um livro muito bom. Eu dei três estrelas porque eu vou confessar uma coisa pra vocês, tá? Eu até tenho um livro ali que eu não peguei. Deveria ter pegado pra mostrar pra vocês que eu abandonei esse mês, tá? Gosto de conhecer culturas diferentes. Gosto de histórias de mulheres fortes. Mas eu estou um pouco saturada de histórias assim. Acho que eu li muitas na sequência. Eu li esse. Eu li o livro dos anseios. Eu peguei aquele que eu abandonei que é Todas as Cores do Céu. Que também daí é da Índia. com mulheres fortes. Eu li a Pintora de Rena, que foi um livro... O primeiro livro do ano da TAG. Então, assim, essa temática meio que saturou pra mim. Eu li muitas na sequência. Então, eu estou meio que assim... Ah, tá! Tipo, eu não estou me importando tanto com ela, sabe? Então, eu preciso dar um tempo disso. Por isso que eu não dei uma nota maior pra esse livro. E a gente vai ler outro livro da autora agora. no mês de abril no Justi Clube. Tá a preço de noiva. Ainda dá tempo de participar. Não sei quando que vai ao ar este vídeo, mas vai dentro de abril, né? Então, dá tempo porque é bem fininho. E tem cupom de desconto. Já falei em outro vídeo, tá? Mais um livro que eu dei três estrelas. Assim... Eu dei três estrelas assim porque eu fiquei muito apegada, mas eu poderia ter dado menos, tá? Eu fiquei na realidade... Na realidade, com dó, tá? Que é o Casa de Céu e Sopro, gente. Eu estava esperando que a Sarah me entregasse tudo nesse livro e ela não me entregou tudo. Infelizmente, foi um livro muito arrastado com muitas atitudes dos personagens que eu não concordava. Muitas coisas... Mini... Mini tramas, assim... De personagens diferentes que não tinham nada a ver pra história que não iam agregar em nada, sabe? A Brice estava muito chata nesse livro também. Não gostei das atitudes dela. O romance deles também já me saturou aqui também. Eu não estava curtindo. A gente ficava esperando, esperando por uma grande cena, né? De amor e não aconteceu da forma que eu imaginava essa grande cena. Então, eu fiquei decepcionada. Muitas coisas convenientes acontecendo também. Não sei, gente. Não sei realmente explicar pra vocês, tá? Aconteceu que o principal capítulo, que é o capítulo 78 que todo mundo fala. Eu tinha até me programado pra gravar um Reels de reação, né? Porque todo mundo fala sobre o capítulo. E aí, eu fui olhar quantas páginas tinha o capítulo e acabei pegando o maior spoiler da vida. Então, não pude fazer o meu Reels e fiquei bem chateada porque daí eu já sabia o que tinha acontecido. Achei legal? Achei legal. Achei que deu um up na história e por isso eu dei nota 3. mas eu não sei se combinou. Eu não sei agora o próximo livro o que que ela vai fazer porque vai mudar tudo com o que ela colocou aqui no capítulo 78. Então, eu fiquei meio assim. Tá bom? E agora? Enfim, o primeiro é infinitamente melhor na minha opinião, tá? Mas tem gente que gosta bastante desse. Então, vocês têm que ler e tirar suas próprias conclusões. Eu esperava demais e não me entregou o que eu esperava, infelizmente. Então, deu uma nota 3 porque, né? Se eu for ver, ele é um livro bom, tá? Mas, em relação à minha expectativa, ele não mereceu 3. Mas eu deixei o 3 porque senão serei crucificada, tá? Próximo livro que dei 3 estrelas foi Fat Chance A Vez de Charlie Vega. Esse é um livro jovem, adulto. Ela tá no ensino médio. Ela é metade latino. O pai dela era latino, só que ele já morreu. Então, ela sofre um pouco com a falta dele. A mãe dele, a mãe dela era uma pessoa gorda antigamente e ela fez dietas do shake e tal e acabou emagrecendo. Mas a Charlie é gorda. E ela sofre com isso. Ela tem uma autoestima muito baixa. A mãe dela vive querendo fazer ela emagrecer, não compra comida boa, sabe? Ela sofre bastante com isso. E ela tem uma melhor amiga que é linda. Todo mundo deseja, todo mundo quer namorar com ela. e a Charlie fica com muita... Ao mesmo tempo que ela ama a amiga e trata a amiga super bem e não conta isso pra ela, ela fica com muita inveja da amiga dela. Porque a amiga dela tem a atenção que ela não tem. E ela escreve, ela é muito inteligente, muito boa escritora, ela é muito gentil, uma pessoa muito amada, muito querida. Só que ela se sente meio pra baixo porque ninguém dá a devida atenção pra ela. aí um carinha acaba convidando ela pra um baile que tem ali, só que na verdade ele queria que ela levasse a amiga. Então ela ficou feliz à toa e isso baixou assim o ânimo dela também. Então assim, vai acontecendo várias coisas, tá? Relacionada a isso. Pega bastante a relação entre ela e a mãe dela, a mãe dela é um pouco tóxica. Depois ela meio se redime. A amizade dela com a amiga dela também eu não achei tudo aquilo. no final também é meio explicado, sabe? Mas eu achei que poderia ser melhor. Elas poderiam ter conversado antes. Uma atitude da amiga dela que eu não gostei também. Ficou bem visível que ela também não gostou. Mais ali pro final. Mas assim, é um livro que não é... Eu não sou o público alvo desse livro, apesar de me identificar com essa parte da gordofobia e tal, né? Mas eu não sou o público alvo porque eu tenho 34 anos, né? E ela tem 16 aqui. Então, esse tipo de história, apesar de eu conseguir absorver, né? Alguma coisa. Não é o tipo que eu curta tanto, sabe? Mas eu resolvi dar uma chance. Esse livro tá lindo e eu acho que o público alvo desse livro vai gostar bastante, tá? Então, fica a dica pra vocês. Gente, 3 estrelas não é uma nota ruim, tá? É um livro bom, tá? A explicação da 3 estrelas é um livro bom. 2,5 é um livro razoável, tá? 4 estrelas é um livro muito bom. 5 estrelas é perfeito. Favorito é favorito, né? Mais um livro 3 estrelas que também me decepcionou um pouco. Não sei se merecia 3 estrelas, tá? Que foi o Poisonette que é um reconto que é um reconto de A Branca de Neve. Eu já tinha lido o outro livro da autora que é o Stepsister que é um reconto de Cinderela e foi maravilhoso. Eu acho que até favoritei das 5 estrelas e tal porque a autora pegou a história original e transformou totalmente em um livro super empoderador falando sobre o poder da beleza da beleza que vem de dentro, sabe? Uma mensagem muito bonita. e nesse livro ela basicamente não mexeu quase na história da Branca de Neve. Ela mudou algumas coisas, claro, né? Ali a envolvimento dela com os anões, a madrasta, mas tem caçador também. Tem um pouquinho diferente, mas assim, foi uma história meio qualquer coisa, sabe? Uma história que você poderia ler a qualquer momento, uma história para iniciantes de fantasia. Não achei que o protagonista se destacou aqui também. Ela foi muito ingênua em boa parte do livro e a outra protagonista já era bem empoderada logo assim. Então, foi uma certa decepção para mim, tá bom? Então, três estrelas para este. Aí eu dei três estrelas também para Frankenstein. Finalmente eu li esse livro que eu já tinha abandonado uma vez e aí como eu li um outro livro que está aqui que eu vou mostrar para vocês, me despertou a vontade de ler esse clássico. Eu li gostei, mas ele é bem lento assim porque ele é muito ele é narrado pelo Victor, né? Victor Frankenstein. Então, ele tem um teor muito alto de filosofia, muito científico, muitas explicações, muitas divagações, clássico, né gente? Mas é um clássico legal, tá? Então, eu acabei dando essa nota para ele, tá? O próximo livro agora começou as notas três e meio, tá? O próximo livro foi O Encanto dos Corvos da Margaret Rogerson. Eu já li O Feitiço dos Espinhos dela e amei. Nesse daqui ela não usou tanto, por isso que eu não amei tanto. Tem história de féricos, a nossa protagonista é uma pintora, né, que pinta retratos e ela acaba pintando o retrato do príncipe outonal, que é um férico, né? E ele se transforma em corvo e ela acaba pintando uma emoção humana no retrato, o que não pode acontecer porque eles se camuflam muito as emoções, as características, até a comida deles com encantamentos. Então, é tudo muito lindo, tudo muito bonito, tudo muito feliz, mas por dentro não é assim e ela conseguiu captar isso dele. Então, ele pega e leva ela para julgamento, mas no meio do caminho acontece muita coisa. Eles andam pela floresta, vão parar em outro lugar, aparecem outros personagens. O livro é legal, só que eu esperava um pouquinho mais, mas eu super recomendo, tá? Essa edição tá belíssima. Todas as edições da Literalize são lindas. Estou um pouco sem fôlego, como vocês puderam perceber, porque estou novamente gripada, tá? Enzo nem foi na aula hoje, tá ali deitadinho porque tá com febre também, tá gripado também, então eu tô meio sem fôlego, tá? Vou tentar não demorar muito nesse vídeo, tá bom? Próximo que eu dei três e meio também, eu acho que foi três e meio, deixa eu ver, se foi três e meio ou se foi quatro. Foi quatro, acho que três e meio foi só aquele lá. Como Parar o Tempo do Matt Haig, que é o mesmo autor de Biblioteca da Meia-Noite, esse livro é um livro de um cara que tem mais de 400 anos e ele envelhece muito lentamente, ele é quase que mortal. Enquanto as outras pessoas vão passando pela vida dele, vão morrendo e tal, ele continua assim, ele tem, é pra ser meio que uma doença, mas é meio científico, né gente? É uma coisa que existe ali, eles têm meio que um, uma sociedade que eles meio se protegem, uns procuram os outros, só que é uma coisa meio estranha assim, eles impõem muitas coisas, que eles não podem se relacionar, de oito em oito anos eles precisam mudar de profissão, mudar de cidade, enfim, ele tem uma filha que também é como ele, só que ela está perdida aqui na história, então a gente vai voltar e ver como ele conheceu a mulher dele, lá em mil e não sei quanto, a filha e tal, e como que ele está agora, onde ele está, as pessoas que ele está conhecendo agora, então assim, não é tão bom quanto o outro livro, mas é um livro bem bom também, cheio de reflexões, eu consegui marcar várias coisas aqui, ó, que dá pra gente refletir como a gente está vivendo o nosso tempo, né, se a gente está fazendo valer a pena, se está aproveitando com as pessoas certas, enfim, gostei de ter lido. Tem mais um Três Estrelas que ficou perdido na minha pilha aqui, que foi o Imperfeitos da Cristina Lauren, é um livro clichê com duas pessoas que não se gostam, e eles acabam tendo que fazer uma viagem para o Havaí, porque o irmão dele, do Ethan, está casando, e a irmã da Olive está casando, os dois estão casando, né, e eles já se conhecem e tal, né, são meio concunhados, né, só que eles não se gostam, só que é tudo uma interpretação, a gente já sabe disso, né, e aí acaba que a irmã dela sempre tem muita sorte, sempre teve muita sorte, ganhava rifa, conseguia cupom grátis, e ela sempre foi muito azarada, elas são gêmeas, então aconteceu que ela conseguiu o buffet de graça do casamento e acabou todo mundo passando mal, pegou uma doença lá, uma intoxicação alimentar, e só ela que não comeu, porque ela é alérgica a frutos do mar, e o Ethan também não gosta de buffet, então os dois foram os únicos que ficaram a salvo desse problema, dessa intoxicação, e aí eles vão ter que viajar no lugar deles, fingindo que são casados, para aproveitar essa viagem que ela ganhou, que não é reembolsável, e aí muita coisa vai acontecer lá, é claro, o lugar é lindo, eles acabam tendo que conviver mais, eles se conhecem melhor, chega lá, ela encontra o novo chefe dela, é obrigada a mentir que ele é marido mesmo, ele encontra a ex dele, então eles fingem que são casados para eles também, então assim, acontece muita coisa, aquele básico clichê, eu acho até que vai virar filme, mas é a cara de um filme de comédia romântica, quem gosta de livros assim, vai amar esse daqui, agora sim, quatro estrelas, a sombria queda de Elizabeth Frankstein, eu peguei esse livro que estava encalhado aqui, não estava dando muito para ele, e acabei gostando bastante, esse livro é narrado pela Elizabeth, ela conheceu o Frank, o Frank, o Victor, é, Victor Frankstein, porque na verdade Frankstein não é um monstro, a gente é quem criou, é o criador, e não a criatura, que é um menino muito recluso e tal, eles acabam pegando para criar a Elizabeth, e não sabe-se muito bem sobre a origem dela, e ela acaba sendo meio que uma dama de companhia aqui, para menino não é, mas é o papel dela nessa família, e aí ela acaba crescendo com o Victor e tal, e ela sabe que a felicidade dele está diretamente ligada com a segurança dela, então ela tem que deixar ele feliz, ela meio que é cúmplice em algumas coisas que ele faz, mas tudo ela faz para se proteger, então aqui a gente tem a visão de uma mulher numa época que era muito sofrida, que não podia ter nada, não podia ter posses, enfim, e sozinha, porque ela não tem ninguém, então tudo que ela faz, tudo que ela mente, tudo que ela inventa, é só para se proteger, e aí ela vai, viaja para procurar o Victor, descobre tudo que ele andava fazendo, e assim vai gente, muito bom, a autora pegou aqui, transformou um pouco a história do clássico, mudou bastante coisa, eu inclusive fiz um vídeo de comparação dos dois livros, então vocês voltem aí, vão dar uma olhadinha no vídeo, porque está bem legal comparando o reconto, e a obra original, com todas as diferenças, está bem completinho, tá bom? O próximo livro, eu dei quatro também, mas eu gostei bastante, que foi Matéria Escura, eu já tinha lido Recursão, tinha amado, e esse daqui eu gostei bastante também, só que eu até comentei em vídeo, e lá no Instagram, lembrando um post, que eu tenho a impressão de que, conforme o livro que você lê primeiro, vai ser o seu favorito, quem leu Matéria Escura primeiro, amou, depois leu Recursão, gostou, quem leu Recursão primeiro, amou, e depois leu Matéria Escura, e gostou, então é meio que isso, tá? Matéria Escura é um livro, que vai falar sobre o multiverso, várias versões de você, em outros lugares, acontecendo, ao mesmo tempo, cada escolha que você faz, gera uma bifurcação, entre o sim e o não, então gera mais um de você no universo, é uma coisa muito doida, aqui a gente tem bastante suspense, o cara que é um professor, e aí ele é meio que sequestrado, ele vai parar num lugar que ele não conhece, vai ter que descobrir uma forma de voltar pra casa, pra família dele, então assim, é bem legal, não é difícil de entender, tá? Não tem muitos termos científicos, Recursão é um livro, é mais bem trabalhado, digamos assim, nessa questão de, teor científico e tal, porque é um pouco mais complexo de entender, é aquele lá, dá uma explodida na mente mesmo, esse aqui não, esse aqui é uma história, um pouco mais simples, então, se você quer começar, eu acho que até começa por esse, porque vai entender melhor, se não tem muita, é, prática, né? Com livros de ficção científica, científica, tá? O próximo livro, eu dei 4,5, eu acho, eu tô, eu tô colando aqui, tá? Tô colando a minha cola, porque senão eu não vou saber, é, 4,5, que foi A Ilusão do Tempo, era um livro também que tava encalhado aqui, eu não dava nada pra essa leitura, e eu gostei bastante, é uma história dentro de uma história, aqui a gente começa o livro com uma família, entrando dentro de caixas, porque tá tendo uma grande crise econômica e tal, tá passando nos jornais, e aí eles entram nessas caixas, e aí o tempo pra quem tá dentro da caixa paralisa, tá? E aí passa, assim, em um segundo, abre a caixa, e só uma menina sai, e ela começa a ver que a casa dela tá devastada, a floresta tomou conta, ela sai e encontra algumas outras crianças, e encontra uma senhora que tá recolhendo essas crianças, pra explicar algumas coisas pra elas, e ela quer contar uma história pra elas, que ela vai contar a história da princesa obsidiana, e vai descobrir como que rolou todo esse negócio de ilusão do tempo, porque o pai dela queria conservar ela pela eternidade, então assim, desencadeou muita coisa, e também tem uma mensagem bem legal sobre o tempo, sobre você aproveitar o tempo, mesmo que esteja chovendo, fazendo sol, porque ali eles queriam, ah, os dias de chuva, se fecha na caixa, pra passar o dia, e assim o tempo vai passando, os anos iam passando, gente, muito legal, tá? Se vocês não conhecem, super recomendo, é uma história de fantasia, realismo mágico, enfim, bem, bem legal, tá? Eu acho que serve pra todas as idades, tá? Tá quase acabando, outro livro que eu dei 4,5 também foi esse clássico, A Princesinha, eu nunca tinha lido, eu não tenho certeza se você assistiu o filme, provavelmente sim, né? Porque vivia passando a sessão da tarde, esse tipo de filme, Jardim Secreto, enfim, que inclusive é da mesma altura, tá? Aqui a gente tem a Sara, o pai dela é muito rico, ele leva ela pra morar no internato, estudar, né? E ela é a princesinha do lugar, ela tem um quarto só pra ela, tem coisas boas, bonecas, enfim, só que mesmo assim, ela é bem humilde e trata todo mundo muito bem, só que tem um episódio aqui que acontece uma tragédia, e aí, ela acaba ficando sem nada, e aí ela vai ter que trabalhar de empregada, nem é trabalhar, é meio que escrava, né? Da diretora da escola, e tudo muda, mas gente, é muito legal esse livro, ela é muito fofinha, e é um livro assim, que gera empatia e emociona, super recomendo pra vocês, essa edição da Wish é maravilhosa, tá? Só tenho mais dois livros, tá? Os dois livros foram favoritados, tá? Primeiro, eu dei 4,6, mais favorito, que é a Boa Filha, era um livro que eu não tava dando nada, gente, foi a leitura do Clube de Leitura, que eu tenho, né, Juste Clube, se você ainda não sabe, é um clube de leitura, a gente lê um livro todo mês, bate papo lá no WhatsApp, é sempre no último domingo do mês, o nosso debate, e sempre rola sorteio, tá? Todo mês, então se você quer participar, me chama aqui, comenta aqui que a gente conversa, te coloco no grupo. Enfim, a Boa Filha não dava nada pra esse livro, tá? E, nossa, me surpreendi, é um livro intenso, acho que a melhor frase, palavra, enfim, pra descrever esse livro é intenso, é um livro intenso, pesado, cheio de gatilhos, já começa o livro assim, com uma cena muito angustiante, de muita violência, e vinte e oito anos se passam, e a gente vai ver como que tá essa família, depois daquele trágico incidente, tá? Muita coisa acontece, temos outro crime aqui, que é investigado paralelo a isso, só que tá super ligado na história principal, então assim, gente, não vou contar muito pra não estragar, porque eu também não sabia de nada, e assim, foi muito bom descobrir aos poucos, tá? Mas saibam que a Boa Filha é um livro maravilhoso da Karen, tá? Podem apostar. E o último livro que eu tenho pra mostrar pra vocês foi uma releitura, tá? Eu faço um desafio de doze livros para 2022, todo ano a gente faz, eu e a minha amiga Adrê, a gente coloca papeizinhos, e sorteio o desafio do mês, e este mês foi um livro que a amiga escolhe, e a nossa regra deste ano seria, livros encalhados, ou releituras, tá? Poderia escolher. e aí eu dei opções, e ela escolheu para eu reler a lista de Brett, e eu não tinha certeza se eu ainda gostava desse livro, faz muitos anos que eu li e não tinha marcado nada, e eu tô com muita vontade de reler os livros favoritos, e ir marcando coisas que eu não fazia, e a lista de Brett continua morando no meu coração, assim, é um livro maravilhoso, é o único livro de lista que não é clichê, sabe? Tem vários livros aí no mercado de listas, que a pessoa tem que fazer antes de morrer, antes de a outra pessoa morrer e tal, aqui é a lista que a mãe da Brett deixa, como pré-requisito para ela receber a herança, e ela tem que cumprir uma lista, que ela mesma fez aos 14 anos, só que ela não é mais aquela pessoa, só que a mãe dela sabia, que ela precisava resgatar a pessoa que ela era, porque a pessoa que ela é hoje, não é a melhor pessoa, então a gente vai vendo ela aos poucos, tendo que cumprir essa lista, e gente, é emocionante demais o final, eu chorei várias vezes nesse livro, é muito legal ver a Brett crescendo, amadurecendo, o romance também, que é bem enganador, sabe? Tu acha que vai acontecer uma coisa e não acontece, a autora sai do previsível, então assim, recomendo muito esse livro, e o outro livro dela, eu também gosto bastante, que é o Doce Perdão. Então, gente, acho que já falei demais, minha garganta tá seca, quero agradecer quem ficou até o final do vídeo, tá? Muito obrigada, quero saber também qual foi o seu livro favorito de março, deixa aqui nos comentários pra mim, tá bom? Beijo e até mais!